Após as acusações do hacker Walter Delgatti Neto sobre uma reunião com militares, o comando do exército promete explicações. O depórter Rodrigo Viga tem os detalhes. As Forças Armadas brasileiras já estariam investigando, segundo a fonte da Javem Pan, uma fala em tom de denúncia feita pelo hacker da Lava Jato, Walter Delgatti Neto. Ele foi ouvido pela CPI dos Atos de 8 de janeiro e disse até que no ano passado esteve no Ministério da Defesa se reunindo com militares. Em pauta, o sistema e as urnas eletrônicas. Ele questionava a inviolabilidade das urnas eletrônicas brasileiras. Isso está sendo apurado se realmente houve esse encontro ou não com participação dos militares das Forças Armadas. Em um comunicado interno, o comandante-geral do exército brasileiro, general Tomás Paiva, se posicionou sobre esse e outros temas. Ele disse nesse comunicado que o exército brasileiro é uma instituição de Estado apartidária, coesa, integrada à sociedade e em permanente estado de prontidão. Essa nota interna foi divulgada na semana passada após a fala de Delgatti Neto. O comunicado, dentro das Forças Armadas, diz ainda o seguinte. Esquadros da Força devem pautar suas ações pela legalidade e legitimidade, mantendo-se coesos e conscientes das servidões da profissão militar. Walter Delgatti Neto foi condenado essa semana há 20 anos por invadir contas de envolvidos na Operação Lava Jato e vem sendo acusado também de outros crimes. Em Brasília, na CPI dos Atos de 8 de janeiro, alguns parlamentares têm cogitado a possibilidade de convocar nomes importantes das Forças Armadas brasileiras para falar se houve ou não participação de alguns desses militares nos acontecimentos do início desse ano na capital federal. Do Rio, Rodrigo Viga. Valeu, Viga. Dora Kramer, na sua opinião, Dora, é de fato necessária uma apuração e eventual punição aos militares que teriam se envolvido nesse episódio? Olha, evidentemente que é preciso apurar e essa disposição do Ministério da Defesa é de apurar se houve quem foram as pessoas envolvidas nesses encontros, se eles aconteceram mesmo, se eles aconteceram mesmo, encaminhar isso para as investigações no âmbito da Polícia Federal. Porque o que pensam os militares hoje? Estão completamente constrangidos, indignados com esse envolvimento. Mas tem ali a seguinte decisão, qualquer punição, haverá punições, sim, haverá punições, mas só ao final de todas as investigações no âmbito civil. Não haverá uma investigação de todo esse, digamos, de todo o envolvimento nas diversas vertentes, em que militares se envolveram, vacinas, joia, pandemia, enfim, não haverá uma investigação específica do Exército. Haverá, sim, o aguardo do término de todas as investigações, de todas as apurações, de todas as imputações no âmbito civil. E aí, uma vez determinados quais militares foram implicados e a depender da gravidade das acusações, das assertividades, aí sim o Exército, o Amarim, o Aeronáutico, enfim, as Forças Armadas tomarão posições, tomarão providências. Ou seja, vão punir realmente esses militares. A questão à disposição é a seguinte, não vão escapar. Inclusive, foi divulgada uma pesquisa da Quest sobre a avaliação de várias instituições da República, entre elas as Forças Armadas, e houve uma piora na avaliação das Forças Armadas, caiu o índice de confiança dos brasileiros nas Forças Armadas. Um episódio como esse e a possibilidade de que haja punições a esses militares que participaram do encontro com o hacker, eles acabam piorando ainda mais esse cenário, Koba? Acho que não. Acho que uma atuação das Forças Armadas para investigar e eventualmente punir disciplinarmente, inclusive, militares que tenham algum tipo de envolvimento com qualquer tentativa antidemocrática, serve, na verdade, a entregar para a sociedade uma mensagem de lisura, de compromisso com a legalidade, que é importante. Sobre a queda no conceito de confiança das Forças Armadas, é importante que a gente destaque que muitas pessoas confiavam nas Forças Armadas uma atitude legal e inconstitucional, antidemocrática, talvez, e diante de uma frustração em relação a essa ideia, talvez muitos tenham deixado de confiar nas Forças Armadas, o que, por outro lado, muita gente aumentou o seu nível de confiança nas Forças Armadas, justamente porque, diante de tanta pressão popular, de acampamento, de pedidos de toda a ordem, as Forças Armadas permaneceram, em grande parte, é claro, com algumas exceções pontuais, pessoais, as Forças Armadas, enquanto instituição, permaneceram intactas e firmes no seu compromisso com a Constituição, com o Estado democrático de direito. É importante destacar também de onde vem essas confianças ou desconfianças em relação às Forças Armadas.